Minizinhos flancos 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 Oh, doni, denti, doro Omigrante, inasou Moças, meninos, beds e novos Pedreiro com pedra, martelo na mão Carpiteiro com cerco, serrote Labrador, inchada na costa, mão trebada Cantadeiras, te aberto, batu Violão, morna, coladeira Vulaná, gaita, ferrinho Racha, socorro, escapa de inferno Sacude, canta, treme, tumbe Enasso e nascer do rei de coroa Novo trono, boi rei de rei Nos rei, rei de tudo o tempo Boi rei de tabanca Rei de sol Rei de água Rei de chuva Rei de bolanha Rei de roça Rei, mil vezes rei Na chão de calverde Na chão de tudo o áfrica presente Na todo caminho grande de liberdade Raventa corrente e cadeado Sacude-me o finesse a fomento Faz-me o terra, o terra Os filhos, os filhos Profetas Cantadeiras Camponês Trabalhador Poetas Historiador Sabe Na lei de bombandera É lei de paz e liberdade Liberdade Ai Paca pontandé ZA Haz-me Na lei de bombandera lod Pois Ervas N Cincinnati Amó Bay Sim Lam Resolvida Legenda Adriana Zanotto